E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui de Farm Simulator 2015, certo? Dessa vez, mano, acabei de comprar essa silageira aqui, mano E foi suado pra comprar essa bichinha aqui, hein, mano Cê tá maluco? Esse tempo todo que eu fiquei sem postar vídeo aí, galera Fiquei aqui só trabalhando pra comprar essa bichinha aqui, mano Ó, ó, vai dar pau, vai dar pau É pau do jeep, moleque Falou pra você, fracão E galera, mano, eu tô aqui Eu tava, mano, de um jeito, galera Nossa, eu peguei uma virose, mano Eu tava vomitando, minha voz tava uma bosta Eu não tava nem conseguindo ficar em pé direito, mano E pra falar a verdade, eu nem tô 100% ainda, mano Eu ainda tô meio ruim Mas só que aí eu falei, não, pô Já fiquei quase 5 dias sem postar vídeo E não vai ter como ficar mais sem postar vídeo, não, né, galera Aí eu tive que vir aqui gravar pra vocês, beleza? Então, se vocês estiverem estranhando minha voz aí, mano É porque, né Já tá explicado aí Eu tô dodói Eita, pô Aí não, hein Ih, galera, eu já plantei milho aqui, ó Agora tá tranquilão Calma aí, deixa eu abrir essa coisa aqui na frente Aí, meu garoto Já plantei o milho aqui já também Tá tudo certo aqui, né Ó Vamos começar Opa Aí não, hein Pera aí Opa, não Pera, a gente tem que pegar A gente tem que pegar Como que fala? Como que é o nome, mano? Ah, a carretinha Ah, tem esse negócio aqui que eu tenho que levar também pra Devolver, né, mano Nossa, é mesmo, ó Puta, cagada Por isso que meu dinheiro tá indo embora rapidão Logo vi Tinha até esquecido, mano Ixi, Maria Pera aí, galera Eu vou devolver isso aqui e já volto, mano Aê, galera Voltei aqui Olha que beleza Olha que maravilha Ah, mano Ah, não Titio Ah, não Porra, bicho Fudeu Fudeu tudo Ai, papai Viu Ah, vou pegar esse restinho que tá aí, né, mano Como é que tira esse capo aqui, mano N Ota Aquelas parecas, viu É uma esperteza do tamanho do mundo, né Aí, ah, mano Aí não, galera Porra, bicho Enquanto eu fui levar o negócio Tá, quando eu voltei Já tava desse jeito, velho Ah, não Não, mano Ah, não Aí não Titio Aí não Chateadão aqui, hein Aê, galera Voltei aqui, mano E é o seguinte Eu quero testar um negócio aqui Eu tenho quase certeza Que dá pra engatar essas carretinhas aqui atrás Se der, sucesso Se der, fechou, cachorro Se der, já era, já Tá tranquilo, ó Ah, garoto Não é que deu mesmo? Agora sim, hein, galera Vamos colher aqui Daquela maneira que nós gostamos Maneira mais fácil do mundo Eita, pô Calma aí, fio Tava precisando de só um outro negócio ali Isso Bora lá, bora lá Ih, moleque Agora é nóis Olha lá Olha que facilidade Olha a facilidade Você tá maluco, hein Você tá maluco, ó Olha a facilidade do negócio Vechemaria Se quiser eu colho assim o dia inteiro, mano Olha a facinha Eu só espero que Opa Só espero que demore pra encher, né, mano E que também, tipo Quando encher a carretinha na frente Encha de trás também, né Pule pra de trás Porque senão Não vai ter jeito, né Ó Bonito painelzinho da criança aqui, hein Da hora Olha lá, é Pensei que tava quase enchendo já Caramba Então bora que bora, né, galera Eu quero pedir desculpa aí Por ter ficado vários dias sem vídeo no canal, né Eu já expliquei pra vocês aí o que aconteceu E, mano, infelizmente aconteceu isso aí mesmo E a partir de agora, mano Já tô de férias, pá Eu pretendo, mano Trazer vídeo todos os dias aqui agora Se pá Até dois vídeos por dia, mano Agora nós voltou com toda força Nada de ficar mais um Tem pau sem vídeo no canal Opa Pera aí, parças Calma Aí, garotão Agora é nóis E bora lá Caramba Vai encher não essa garretinha aqui, não? Tá, deixa eu colocar o hood de volta aqui Pra eu ver quando que vai encher Ixi, vai demorar um pouquinho ainda, hein Cês tão vendo que até minha voz tá meio doida ainda, né, mano Cê é louco Ficou mó bola Ficou mó boladão com isso aí E, galera Cês não tem noção, mano Não tô conseguindo sentar direito na cadeira Que eu tô todo queimado, mano Fui pro Sesc, né Pá, quem é de São Paulo sabe o que é Sesc E... Mano Cê é louco Tava meio nublado o dia Eu falei Ah, não precisa passar protetor solar, não Tá tranquilão Maluco Quando cheguei em casa Não conseguia nem encostar em nada Tava tudo se ardendo Cê é doido Cheguei em casa Meu Deus foi risada na minha cara Falou Vai trouxa Coloquei o protetor na sua bolsa Cê não usou porque cê não quis E pior que foi verdade, mano Cê é louco Feial isso aí, hein Mano Esse bagulho não faz curva Olha lá Não faz curva Ih, muito duro Aí Fui pra carretinha de trás Foi, garoto Aí sim, hein, galera Agora eu gostei, mano Dessa coletadeira aqui Essa coletadeira aqui Agora, ó Chuchu, beleza Top demais Mas então, né Bora lá Bora colher nisso aqui De bojeques Ih, galera Eu também tava com um mod aqui, mano Eu queria usar nesse vídeo Mas não vai dar não Porque eu não tenho dinheiro pra comprar Mas no próximo vídeo eu uso Próximo vídeo Deixa o próximo vídeo Porque nesse daqui já era E eu tô deixando um monte de falha, mano Mas... Ah, vai ficar essas falhas aí mesmo Não tem problema não Isso aí depois a gente pega Pra comer mais tarde Fazer um churrasquinho de milho Churrasco de milho Olha as ideias, maluco Quem aí, galera Já fez churrasco de milho? Eu acho que quase ninguém, né Eu já comi milho assado, né É já diferente Mas churrasco de milho aí não, mano Porra, aí é complicado, né E galera Já quero pedir que você deixe seu like Beleza? Se inscreva no canal Se não for inscrito E no mais é isso aí Comenta aí abaixo Que vídeo que você quer, mano Eu tô pretendendo trazer amanhã Um vídeo de Grande Truque Simulator E queria também, galera Perguntar uma coisa pra vocês O que vocês preferem? Grande Truque Simulator Que é aquele joguinho do celular, né Ou Euro Truck, mano Porque eu percebi que O vídeo de Grande Truque Teve muito mais like Do que o de Euro Truck, né E eu tô achando Que vocês estão gostando mais Do Grande Truque Do que do Euro Truck, né Mas aí é só comentar aí abaixo Vocês que mandam Se você gostar mais do Grande Truque Vai ser o Grande Truque Se vocês gostam Tem que ser o que vocês gostam Não é o que eu gosto Certo, galera Então é isso aí Então é isso aí 98% Eu já vou descarregar ali Já, mano Só vou pegar essas falhinhas aqui Pra ver se dá 100% logo Eita Que esse negócio Dobra tudo Aê Vamos pegar essas falhinhas aqui Pra ver se Completar 100% Eu acho que não vai completar não Mas vamos pegar, né Quem sabe 98% 99% Não, nem chegou a 99% Beleza Bora lá descarregar isso aqui Logo Isso aqui Vai poupar um trabalho Grande, né Galera O negócio Descarregar a silagem Aqui do lado Né A Como que fala A silagem ainda Carrega essas carretinhas Aqui Isso aí é um trabalho Muito bom pra nós Trabalha menos, né Que a gente vai ter que fazer Mas é nóis Bora lá, mano Não pode parar de trabalhar não Vamos voltar aqui por cima Do negócio já, ó Deixa eu apertar F11 aqui Que aí a gente Eita Que a bicha é brava Que aí a gente já vai Como que fala Compactando aqui já, né Ó Olha lá Isso aí 100% Tem 32 mil De Silagem Beleza Bora continuar aqui, mano Opa Relaxa Aí E é isso aí, galera Também queria perguntar pra vocês Se vocês querem vídeo de Battlefield 4 Battlefield eu sou monstro Quem é mais antigo do canal aí Tá ligado Que eu jogo Battlefield, né Daquele jeito Que eu sou profissional Se vocês quiserem, mano Eu mostro um pouco da minha profissionalidade Pra vocês, certo Mas por enquanto é isso Bora lá Bora continuar aqui E é nóis Que tá, mano O vídeo, galera Vai ser só Eu colher no silagem, mano Tô achando que eu vou finalizar Esse vídeo por aqui, hein Não sei Ah, galera Eu também queria pedir pra vocês Curtirem minha página no Face, mano Tá aí na descrição Curtirem minha página no Face Se pode aí me seguir no Instagram Lá Né E é isso aí Não tem muito o que pedir pra vocês, não E deixa o like, né Que eu já pedi E é essas coisas aí Que eu quero só Já era Beleza Bora voltar pro vídeo aqui Ah, pensando bem, mano Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Porque eu vou ficar só colhendo aqui Colhendo a silagem Colhendo Colhendo E eu sei que vocês não querem ver isso, né Porque isso aqui é uma coisa muito repetitiva Eu sei que o vídeo vai ficar pequeno Pai, bola Mas Vai ser isso, beleza Então é isso aí, galera Se inscrevam no canal Se ainda não for inscrito Deixa o seu like Favorito aí Que eu te dou bastante E é isso aí, mano O vídeo ficou meio curto Meio não Ficou muito curto, né, galera Nossa senhora Mas é isso aí, mano Eu também tô doentão aqui O médico falou que eu tinha que ficar de repouso, né Que eu ia fazer Que é meio que a virose Isso aqui que eu peguei E eu tô aqui fazendo o vídeo, né Mas não tem problema não Beleza? Então é isso aí Valeu e fui Deixa o like aí, moleque